Galera, é assim, o seguinte, aí o pessoal já deu uma olhada aí, tá, e estão tentando aí, vão arrear a caixa, a princípio aí os meninos cobraram um preço até acessível, né, se for o rolamento da caixa aí, vai ficar 300 reais. E se for o colar, 250, aí eu tô torcendo que seja o colar, né, porque se for o colar, aí hoje eles conseguem, agora se não for, aí eu acredito só amanhã. Mas nós vamos dar um jeito aí, vamos ver aí com eles aí o que é que se assucede aí, tá gente, porque tá difícil o negócio aí, mas vamos que vamos, eles estão travados eles dois aí, vão fazendo, beleza? Daqui a pouco eu chamo você. E aí E aí E aí Então galera, os meninos desmancharam aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí, Jailton? Não é o colar não, Jailton? Colar tá bom? E aí, Jailton? E aí, Jailton? E aí, Jailton? Tinha meio litro de óleo, né, Jailton? Meio litro de óleo dentro. Aí, foi embora o rolamento, foi pro saco. E aí, os meninos vão fazer aí. Mas é assim mesmo. O João vai ficar famoso aí, vai sair no canal lá, tá? Depois tu acessa lá, tá, João? Isso. Eu vou te dar o nome do canal lá, pra você ver lá. Mas é assim. Pessoal, aqui é meio doido, né? Isso aí mesmo, né? Galera, já tá pertinho da oficina aqui. E aí? E aí? E aí? Vem com chuva Olha aí Tá valendo aí Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia a todos É isso aí É galera Mala pronta aqui No hotel, né, realmente Ontem não deu pra sair o carro E aí a gente teve que Eu tive que vir pra um hotel aqui, gente A oficina Fechou de sete horas lá e o rapaz Não, infelizmente só vai dar pra Continuar amanhã Tá Ele foi montar a caixa de marcha lá e aí Fundiu um outro rolamento Aí complicou mesmo Tá, mas já tô com as bagagens aqui O táxi já veio me pegar ali Buscar ali Na parte da frente Já veio buscar Tá E as bagagens aqui já todas Todas prontas aí Assim E no decorrer do dia Vamos ver, né Porque Eu não sei Ele tirou o rolamento de uma caixa Velha que ele tinha lá Uma caixa que ele tinha encostada E vai tirar o outro Vai abrir de novo ela Outra caixa Vai tirar e vai colocar no meio Porque na cidade mesmo Não tem esse rolamento Os dois rolamentos Que é o da Da quarta Aliás Da quinta marcha Ele fica ali Eu não sei explicar legal Mas ele falou que era o rolamento da quinta marcha E eu vi que tava danificado mesmo O rolamento Ele tava estragado Tá Mas vamos lá Vamos ver o que ele vai resolver aí Hoje é sábado, né Ontem foi sexta Hoje é sábado Hoje o comércio funciona Até meu dia Se não tiver aqui Vai ter que ir buscar essa peça Lá em Aracaju Já é mais distante daqui Aí só segunda-feira Mas vamos que vamos Vamos na fé aí Beleza? E eu vou passando pra vocês aí Um abraço Tudo de bom Vamos nessa Enquanto galera Já cheguei aqui na oficina Já minha troçada tá aqui Beleza? A oficina é essa aqui Beleza? Vamos que vamos Mas tá fechada ainda Ele falou que ia chegar às sete horas Já são São sete e quarenta e cinco Mas aí vamos aguardar Vamos aguardar Ver se o homem chega por aqui Vamos que vamos E aí galera Pronto Os meninos chegaram agora Da oficina aí Vão dar o grau A caixa Enquanto aqui Aliás Ela tem aquela E essa aqui Essa aqui é a caixa Do carro aí Beleza? O João chegou agora também Tranquilo? Abraço a todos aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Deixa eu ver se tem alguma placa por aqui Eles estão mexendo Do lado direito, não sei se vocês percebem É um bota fora aqui E vamos andar que ainda tem muito chão ainda O previsto A chegada Eu acredito em João Pessoa Lá para as 11 horas da noite É o horário previsto de chegada Beleza? Então vamos nessa